Anjo, um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso muito forte Me guarda, seja no lugar que for Anjos, anjos poderosos Guardando, nada pode destruir Um exército de anjos Com seu general me guarda sim Se quiseres ser guardado É só Jesus Cristo aceitar Terás a guarda fiel de um anjo Também seu nome no céu estará Anjos, anjos poderosos Guardando, ninguém pode destruir Um exército de anjos Com seu general me guarda sim Um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar E logo vai mandar um anjo forte Que do seu lado sempre estará Anjos, anjos poderosos Guardando, ninguém pode destruir Um exército de anjos Com seu general me guarda sim Com seu general me guarda sim Com seu general me guarda sim Amém Amém